Pronto? Boa noite a todos. Esse é o nosso último dia de curso. Hoje nós estamos contando com a presença da doutora Andressa Peixoto. Ela é pediatra e especialista em pneumologia pediátrica. Além disso, ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. Ela é médica assistente do setor de pneumologia pediátrica da Unicamp também e da unidade de emergência referenciada. É um prazer, doutora, tê-la aqui na nossa aula, no nosso último dia de curso, ainda mais com um tema tão importante para nós, tanto para o médico generalista como para a pediatria. É um assunto muito prevalente e é um prazer tê-la aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade aí, né, da gente estar compartilhando esse conhecimento, esse tema aí, que eu sou tão apaixonada, né, e parabéns pela iniciativa de vocês aí, dessa extensão, da graduação, acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite. Podemos começar? Então, tá bom, gente. Eu trouxe para vocês um pouquinho para a gente poder falar da abordagem da pneumonia adquirida na comunidade e aí até compartilhar um pouquinho a experiência, né, do nosso serviço, né, da Universidade Estadual de Campinas. Eu também atuo, sou pneumologista do Hospital Vera Cruz, né, um hospital particular aqui de Campinas. Então, acho que vai ser importante a gente trocar um pouquinho aí a experiência de um assunto que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem bastante, né, e eu vou tentar aprofundar em algumas coisas e outras vou tentar aí atingir o público também da graduação de uma forma mais simples. Então, em qualquer momento da aula, sintam-se à vontade se a conexão ficou ruim, se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me dando um toque, pode ser? Então, falando da pneumonia adquirida na comunidade, eu acho sempre importante a gente fazer um registro da epidemiologia, né. A pneumonia ainda é a principal causa de mortalidade de crianças no mundo todo. A cada ano, a gente tem mais de 150 milhões de episódios de pneumonia em crianças no mundo em desenvolvimento. 11 a 20 milhões de crianças são hospitalizadas e infelizmente mais de 2 milhões de crianças morrem, né. E quando a gente vê esse gráfico que eu trouxe para vocês, de causas específicas de mortalidade, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade, a taxa, a prevalência da pneumonia ainda é alta e se sobrepõe às outras etiologias aí com uma representação de 19%. O pneumococo é a principal causa bacteriana em todas as faixas etárias e também é um grande responsável por sua auto-prevalência, também por provocar pneumonia graves e ele é causa de quase 30% de todas as mortes preveníveis por vacina nas crianças menores de 5 anos de idade. Bom, eu trago e listo para vocês 15 países que são responsáveis por 75% dos casos de pneumonia em crianças no mundo todo e infelizmente o nosso país, país, o Brasil aí ocupa, né, essa posição desses 15 países. Bom, a gente sabe que a maioria das crianças elas podem ter em média de 6, isso pode chegar até 11 episódios de infecções respiratórias por ano, muito mais realmente desencadeadas por vírus do que por bactéria. Mas dessas infecções respiratórias agudas, 2 a 3% podem sim evoluir para pneumonia. No entanto, 80% das mortes relacionadas a essas infecções respiratórias ainda são devidas à pneumonia adquirida da comunidade. Quando eu trouxe gráficos antigos, mais para a gente poder conversar um pouquinho sobre a situação epidemiológica e fazer uma correlação com os avanços aí das vacinas pneumocócica ao longo do ano. Então, a gente percebe que as internações por PAC em crianças no Brasil veio diminuindo muito, isso graças ao avanço a pneumoconjugada 7, ela aconteceu por volta de meados de 2000, 2002. Em 2010, a gente começou a ter no nosso calendário aí, né, a pneumo 10 e muito agora a gente tem também a pneumoconjugada 13, que infelizmente não é disponibilizada ainda pelo SUS, né, mas nós vamos discutir um pouquinho as referências ao longo da aula. A mortalidade ao longo desses anos, graças a Deus, foi diminuindo, né, a gente ainda tem principalmente um aumento nas crianças menorzinhas, né, principalmente os abaixo de um ano de idade, mas com a progressão da idade também cai bastante. E aí, falando dessas vacinas pneumocócicas, eu trouxe aqui para vocês os sorotipos, mas para a gente poder entender o que cada uma engloba, né. Então, quando surgiu a pneumo 7, ela englobava o sorotipo 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, com o avanço para pneumo 10, foram acrescentados mais três sorogrupos, né, 1, 5 e 7F. A pneumo 3 engloba todos os sorotipos da pneumo 10 e ainda é crescido de mais três, o 3, o 6A e o 19A, né, fazendo aí a cobertura principalmente para doença pneumocócica invasiva. A pneumo 23 é uma vacina polistacaríndia, que não está indicada em crianças menores de dois anos de idade, porque ela precisa, né, dando uma resposta imunológica que seria ineficaz nos menores de dois anos, mas que está indicada em crianças acima de dois anos com comorbidades, né. E aqui eu vou ressaltar as pneumopatias crônicas, as doenças respiratórias, anemia falciforme, dentre outras indicações. Bom, quando a gente fala de PAC, a gente tem, às vezes, uma grande dificuldade dentro do diagnóstico, e eu trouxe aqui para vocês, assim, o teor desta aula vai ser muito baseado no guideline americano e no guideline britânico, que são guidelines de 2011, mas apesar de serem 2011, são guidelines ainda consagrados e muito utilizados na nossa prática clínica, né. Então, quando a gente está diante de uma criança que tem tosse, dificuldade ventilatória, nós temos que pensar na possibilidade de pneumonia. Febre, taquipineia, tosse, sibilância, a mesma coisa. Lembrando que a presença da sibilância nos faz pensar na possibilidade de etiologia viral, não é mandatório, como nós vamos discutir isso ao longo da apresentação, mas a presença de sibilo, a evolução para o desconforto respiratório obstrutivo, a gente precisa lembrar o grande papel das infecções virais. A presença de febre persistente, temperatura axilar, principalmente mais alta, acima de 38,5, com a dificuldade ventilatória taquipineia, é a caracterização de pneumonia bacteriana pelo tórax guideline de 2011. A Organização Mundial da Saúde já estabelece que, nas crianças menores de 5 anos de idade, com tosse mais taquipineia, a introdução de antibiótico-terapia, pensando no diagnóstico de PAC bacteriana, pode ser instituída. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o sinal preditivo de maior sensibilidade e especificidade para a gente pensar no diagnóstico de PAC é a taquipineia. Bom, então, quando a gente pensa nessa definição, eu tenho sinais e sintomas, né, que nós vamos discutir, que me dá aí essa ampla, a possibilidade do diagnóstico clínico. A radiologia, ela tem o seu papel, sim, também, né, principalmente quando a gente tem o raio X de tórax alterado ou a presença de pneumonia já complicada, como o derrame pleural. Nem sempre o diagnóstico bacteriológico nós vamos discutir, é possível, até a gente conseguir jantar tudo isso e fecharmos o diagnóstico de pneumonia bacteriana. Na prática clínica, no manejo, a gente ainda encontra muitas dificuldades. Então, eu gostaria que vocês gravassem, né, essa regrinha dos 5Ts. Esse é um slide do meu querido professor José Dirceu Ribeiro, que é um docente, nosso chefe da pneumologia pediátrica da Unicamp, e eu gosto bastante dessa regrinha dos 5Ts. Se a gente tem tosse, temperatura elevada, tiragem, taquipineia, taquicardia, a gente tem, sim, que pensar no diagnóstico de pneumonia adquirida da comunidade bacteriana. Mais uma vez, infelizmente, a gente tem uma baixa especificidade dos sinais clínicos que são considerados sensíveis pro diagnóstico de PAC, principalmente porque a gente vai ver que a prevalência dos vírus aí é bem grande, né? Bom, outros sinais e sintomas relatados é a presença de febre, de calafrio, dor abdominal, vômito. E por que eu tô colocando isso aqui pra vocês? É a dor torácica, né? Porque nem sempre a criança tem manifestação respiratória. Quando a gente tem manifestação respiratória, é óbvio que é fácil de a gente colocar PAC como diagnóstico diferencial dentro da nossa abordagem, mas muitas vezes é a criança que chega no pronto-socorro com dor abdominal. Quantas vezes vocês já não se depararam com crianças que estavam sendo conduzidas com um abdômen agudo e, na verdade, às vezes, a gente tinha o quê? Uma pneumonia de base, né? Principalmente o lugar que faz muita dor abdominal irradiada. Então, a gente tem que pensar, sim, nesses outros sinais e sintomas. Sempre dentro da abordagem da anamnese, é muito importante a gente tentar identificar o tempo do início dos sintomas, até pra gente poder avaliar se a gente tá diante já de uma pneumonia complicada. Estabelecer, junto com o exame físico, qual é a gravidade, né? Dos sintomas e do exame físico. Se essa criança estava na vigência de uma infusão de prévia de infecções das vias aéreas superiores. Se teve um antecedente de engasgo, porque a gente tem que lembrar, como diagnóstico diferencial, as pneumonia aspirativas, a aspiração de corpo estranho. Sempre a gente tentar definir o status neurológico dessa criança. Se é uma criança que tem atraso, já teve crise convulsiva prévia, se fez uso recente de antibiótico-terapia, se teve outros episódios prévios de infecção do trato respiratório inferior. O antecedente de estabilância recorrente. Não é incomum a gente, né, a gente lidar no ambulatório com crianças que são encaminhadas por antecedentes, por quadros de pneumonia de repetição, mas na verdade são crianças que têm alguma doença pulmonar obstrutiva crônica não controlada e sempre diante de uma exacerbação muito desencadeada por vírus e sempre manejadas no pronto atendimento, acabam recebendo aí antibiótico-terapia. Então, a gente tentar entender se esse episódio também está precedido junto com a simulância, com algum componente obstrutivo, isso é muito importante para o manejo. O exame físico é imprescindível, como eu falei aí, da sensibilidade da frequência respiratória, mas a gente sempre avaliar todos os sinais vitais. A oximetria de pulso, ela é importante porque ela vai entrar aí dentro da avaliação da gravidade, assim como os achados auspulta pulmonar, né, que vocês já estão cansados aí, a simetria, a diminuição do murmúrio vesicular, a presença de esteritoração. A gente precisa avaliar o nível de consciência, a capacidade do paciente de completar frases, para a gente poder sim avaliar o nível de disfunção respiratória, né, avaliar sinais de outras doenças que possam pulsar com dispineia, né, como, por exemplo, insuficiência cardíaca e lembrar sempre dos diagnósticos diferenciais, como eu citei a aspiração do corpo estranho. Não é fácil, muitas vezes, fazer a diferenciação entre bronquiolite viral aguda e pneumonia viral. A gente também tem que lembrar das malformações congênitas, né, que muitas vezes podem aparecer abrindo aí, mimetizando um quadro de PAC inicialmente. E aí, quando a gente tem essa inflamação do parêntema pulmonar desencadeado por um patógeno, a pneumonia está estabelecida, essa infecção do trato respiratório baixo, que a gente chama que pode evoluir com uma insuficiência respiratória restritiva. Bom, a etiologia, ela varia muito conforme a idade. Então, vocês vão perceber que, assim, como a gente tudo tem baixa sensibilidade e especificidade à faixa etária, é o nosso grande norte para a gente poder pensar em qual agente etiológico. O pneumococo é a bactéria mais comum em todas as idades, responsável por cerca de 30% a 40% dos casos. Os vírus são os agentes etiológicos principais e os principais responsáveis por casos de hospitalização, sendo mais comuns os lactantes. Em menores de um ano, são responsáveis por taxas de hospitalização chegando até 77% e acima de dois anos isso diminui a porcentagem. E, para dificultar ainda mais o nosso manejo clínico, a gente, quadro de co-infecção, a gente alcança uma porcentagem de quase mais do que 30%. Bom, então, essa é uma tabela, né, da diretriz brasileira, que é de 2007, mas até, apesar, assim, de ter uma referência antiga, eu gosto muito dessa tabela, porque é isso que a gente ainda enfrenta nos dias atuais, depois eu vou trazer também tabelas de referências mais recentes aí. Então, a gente tem que se nortear pela faixa etária, né? Então, nos cc-nascidos e nas crianças menores de três dias de vida, a gente tem que lembrar das bactérias do canal de parto. Então, a gente tem uma grande participação do streptococcus do grupo B, dos grã-negativos, sobretudo a Ecoli, a Listeria, né? Acima de três dias, já ganha aí uma participação o estafloaurus, o estaflo epidermidis, e mantendo ainda a participação das outras bactérias grã-negativas do canal do parto. De um a três meses, a gente tem que lembrar do vírus sensicial respiratório e das bactérias que fazem o que a gente chama de pneumonia febreudo-lactente, que é a clamíndia, tracomatis e ureoplasma. Um mês a dois anos, grande participação dos vírus, seguidos do strepto, do hemófilos, que graças, né? O hemófilos não tipável, porque com a vacinação também a gente teve aí uma diminuição da incidência do hemófilos do tipo B. Dois a cinco anos, vírus, strepto, hemófilos, e aí nos pré-escolares a gente já começa a ter a participação das bactérias que eram chamadas de atípicas, né? O micoplasma pneumoniae e a clamidófila, que é o termo mais correto para a gente poder se referir aí à clamíndia. E de seis a dezoito anos, essa referência traz os vírus, o streptococo, mas a gente já começa a ter um aumento muito grande aí da incidência desses germes atípicos, já algumas referências até trazendo uma superioridade delas em relação ao pneumococo. Bom, essa é uma outra referência aí para poder mostrar para vocês isso que eu acabei de falar, né? Então, os escolares e adolescentes com uma maior prevalência aí do micoplasma, né? E uma menor participação, sim, dos vírus. Dos três meses até os escolares, vírus, pneumococo, seguido do micoplasma, hemófilos, estáfilo. Do nascimento a três semanas, grupo B, bactérias gronegativas e listérias. De três semanas a três meses, ele coloca aqui o streptococo, mas a gente tem que lembrar das bactérias que causam a pneumonia febre ou do lactêndio. Bom, quando a gente pensa nas pneumonia dos lactêndios, né? Nem sempre o quadro clínico, ele é tão fácil de fazer essa diferenciação entre vírus e bactérias. Aqui eu coloquei, para a gente poder comparar as chaves clínicas, aspectos radiológicos e o diagnóstico laboratorial, porque vai ser uma somatória que vai nos ajudar aí dentro dessa diferenciação. Então, os vírus normalmente cursam com febre um pouco mais baixa, uma tosse feca ou produtiva. A gente tem essa característica, né, da sibilância, de uma escuta que sugere mais distúrbio ventilatório obstrutivo, junto aí com desconforto respiratório traduzido pela retração intercostal, subdiagração diafragmática. É óbvio, pessoal, que eu não tô falando de um único critério, porque a gente também tem infecções virais, dependendo do vírus, que também fazem febre muito alta, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente faz essa distinção. Então, eu tô falando, assim, de um modo geral, né? Onde as infecções bacterianas cursam com uma febre mais alta, a tosse já tende a ser mais produtiva, o achado da sibilância é pouco frequente, essas crianças normalmente são acompanhadas de uma toxemia, mas, né, um comprometimento do estado geral mais importante. Já a pneumonia febrano-lactente, traduzida aí pela clamídia, tracomatis e pela uroplasma, normalmente essas crianças são uma febris com a própria definição, né? Apresenta uma tosse paroxística, que é bem a tosse coqueluxóide, um diagnóstico diferencial também, a bordetela pertussis. Normalmente, o comprometimento da tecpineia tende a ser leve ou moderado, você pode ter ou não a presença de sibilância, mas são crianças que normalmente não têm um grau de hipoxemia significativa. Os aspectos sadiológicos, né, as bacterianas tendem aí a fazer mais sinais de opacificações homogêneas, com as consolidações, com ou sem atelectasia, e tendo aí a grande complicação que é o derrame pleural, e os vírus mais essa característica da hiperinsuflação pulmonar, pelo componente mesmo obstrutivo do distúrbio ventilatório. As atelectasias, né, que podem ser lobares e muitas vezes subsegmentares. E a pneumonia febril, normalmente a gente tem espessamento parelar, traduzido aí por um comprometimento intersticial, normalmente bilateral. Vírus, a gente tem como diagnóstico os painéis virais, traduzidos através de imunofluorescência para VSR, para adenovírus, influenza, para influenza 1, 2, 3, a gente tem PCR para rino, metapneumovírus e vocavírus, mas a gente sabe que, por exemplo, no meu serviço não é uma realidade, né, a gente sabe que a gente tem grandes dificuldades de buscar o agente etiológico, principalmente trabalhando no SUS, mas em hospitais particulares a gente sim consegue fazer, dar, né, oferecer isso para o nosso paciente, principalmente eu acho que a pesquisa do vírus sensicial respiratório, né, é bem fácil, é bem simples, na maior parte dos lugares oferece. Para as bacterianas, o que a gente tem, né, a gente tem as hemoculturas que, apesar da positividade baixa, como nós vamos discutir isso, ela está sempre indicada nos casos de internação ou de tratamento, né, que requerem hospitalização, principalmente nos menores de dois anos de idade, que vão ser importantes para a gente poder também fazer os estudos epidemiológicos, onde a gente trabalha, se tem a possibilidade, se tem a complicação, análise microbiológica do líquido plural é também muito importante. E essas pneumonia da febrisa, a gente faz a detecção de gene específica para a clamídia, sorologia, né, por técnicas imuno-enzimáticas. Bom, então qual é o papel da radiologia? A gente falou um pouquinho aí dos sinais e sintomas, desse quadro clínico entre vírus e bactéria e qual que é o papel da radiologia nessa diferenciação. Eu preciso sempre do raio-x para poder fazer um diagnóstico de PAC, é algo que eu gostaria que vocês refletissem, né. Hoje, os guidelines, as diretrizes, cada vez mais fazem a gente refletir que, apesar, sim, do raio-x ir lá e confirmar o seu diagnóstico, olha, principalmente, né, quando confirma, tem aqui uma capacidade homogênea, um processo de consolidação. Esse não é o papel da radiologia. O raio-x de tórix, ele não é tanto para poder fazer o diagnóstico. O papel dele é, principalmente, na avaliação da extensão do processo e para poder identificar complicações, né. Por quê? Porque, infelizmente, ele também tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico etiológico. E eu vou mostrar, mais para frente para vocês, algumas radiografias que vocês vão ver que, só pelo raio-x, é impossível a gente fazer a diferenciação, mesmo, entre vírus e bactéria, apesar de a gente pincelar algumas diferenças que podem existir entre um e outro, né. Então, a gente não tem que utilizar para o diagnóstico, ela também não tem que ser solicitada para controle de cura, vou pedir raio-x para ver se você está melhor. Não, isso a gente faz através da clínica, tá. E a gente tem que ficar fixo que ela é importante, sim, para a complicação, principalmente para a complicação e, às vezes, a resolução dessas complicações, aí sim. As pneumonia exclusivamente virais, então, apesar de terem, né, esses infiltrados predominários, infiltrados intersticiais, os testamentos peribronquicos, a denopatia ilar, perilar, ter a hiperistuflação e a telectasia, nós vamos perceber que o vírus também pode fazer opacidade homogênea, o vírus também pode cursar com derrame plural, né. Então, isso não é uma regra. Mesma coisa, as pneumonia bacterianas têm mais um padrão ovular, segmentar, lombar, a presença do broncograma aéreo, é a bactéria que normalmente, né, cursa com abscesso, pneumatocélia, apesar, por exemplo, do adenovírus fazer muita pneumonia grave. E as pneumonia atípicas, normalmente, pelo micoplasma e pela clamidófila pneumoniae, eles transitam entre essas duas características. Então, as alterações radiológicas normalmente são mistas, a gente tem uma dissociação clínica e radiológica bem importante, principalmente com micoplasma. Bom, então eu trago essa pergunta para vocês. Solicitar ou não solicitar? Né, as características clínicas e os raios digitóricos não são específicos, então, cada vez mais a gente só está complicando, né. A OMS, ela tentou padronizar o método para a gente poder interpretar aí o raios X, em crianças, né, e aí quando eles fizeram essa metodologia, essa padronização, a gente viu que a concordância entre os revisores treinados foi de apenas 48%. Então, assim, se eu pegar um raios X, né, e isso vocês vivenciam muito, né, quem está aí já no internato, fazendo parte aí dos atendimentos de emergência, aí eu falo sempre que a gente nunca pode criticar o coleguinha, né, do outro dia, porque o médico do dia seguinte sempre vai ser melhor médico, porque ele tem a evolução, a gente não analisa só o raio X, a gente tem que ver em qual contexto esse raio X ele está inserido, né, quem é a criança, como que está o exame físico, para a tomada de uma decisão, porque se eu mostrar o mesmo raio X para um pneumologista, para um radiologista, para um intensivista, a gente vai ver que a taxa de concordância é muito, muito pequena, né, que existe muita interpretações. Então, realmente, tem muita publicação, muita discussão e pouca luz aí em relação a isso. Então, as diretrizes atuais dizem para nós, raio X de tórax não deve ser realizado cortineiramente, o diagnóstico de PAC, ele é clínico, né, e assim, é claro, pessoal, que também eu acho que é muito dependente de onde a gente está atendendo, né, a OMS traz essa questão da tosse, da taquipinê, nos menores de cinco anos, como mandatório, você já pode entrar com antibiótico-terapia, muito também para a gente poder refletir, porque às vezes, onde a gente está atendendo a criança, a gente não tem possibilidade dela fazer um raio X, e se eu tenho ali uma ausculta, condizente, né, já fiz aí a minha análise de outros diagnósticos diferenciais, a gente precisa, sim, tentar buscar e diminuir a taxa de complicações e de maior mortalidade, que ainda persiste hoje, com algo que é tão comum, é tão frequente, é tão falado, mas ainda assim a gente vê grandes complicações, né. E aí, dentro desse contexto, da gente falar dessa baixa especificidade e sensibilidade do raio X, eu acho que a gente precisa buscar outras alternativas, e já desde 2014 e 2015, a gente vem tendo trabalhos publicados na literatura, falando bastante da ultrassonografia pulmonar no diagnóstico de PAC. E eu sei que vocês não me conhecem, mas eu sou uma grande, tenho um grande carinho pelo ultrassom pulmonar, meu mestrado foi com isso, então sou uma grande defensora aí do método, né. E aí eu trouxe esse trabalho de 2014, mas eu vou mostrar trabalhos, assim, até mais recentes, mas para poder dizer que desde 2014, a gente tem trabalhos mostrando uma sensibilidade, uma sensibilidade alta da ultrassomografia no diagnóstico de pneumonia adquirida da comunidade. E por quê, pessoal? Porque o ultrassom, ele é um método que, apesar de ver superficial, a maior parte das consolidações em crianças, elas são subplurais. Então, quando eu tô falando de um método que eu consigo realizar à beira do leito, ele é barato, ele tá disponível hoje em todos os hospitais, né, é livre de radiação, ele me permite complementar ali a minha avaliação. Eu acho que a gente tem que estimular mesmo, para ser um aprendizado que tem que ter desde a graduação, e quem tá, principalmente, atende aí na emergência, eu acho que o conhecimento, assim, principalmente do ultrassom pulmonar, o investimento, ele é muito pequeno, né. Então, assim, em 40 minutos, a gente consegue explicar qual é a teoria, a base principal da ultrassomografia torácica. É claro, como tudo na vida, né, é uma curva de aprendizado, então tem que ter mesmo esse treinamento. Então, esse trabalho fala para a gente que o ultrassom, ele foi altamente preciso para o diagnóstico de PARC nas crianças hospitalizadas. Então, é, o ultrassom do pulmão, ele tem que substituir o raio-x? A pergunta que fica é, acho que é tempo mesmo para a gente poder mudar, né, a literatura vem até dizendo, né, sendo ainda mais, como que eu falo, não agressiva, né, mas mais desafiadora, falando, será que a ultrassom não poderia substituir o estetoscópio? Eu gosto da brincadeira, porque, na verdade, eu acho que não, eu acho que a ultrassom é mais uma ferramenta para agregar a nossa avaliação clínica, para poder trazer respostas mais rápidas, né, mas eu gosto dessa, gostei dessa, desse artigo, né, desse desafio aí que eles colocaram. Bom, então, a gente tem que considerar a ultrassom como o melhor estetoscópio nas nossas mãos, é hora de incluir, sim, os guidelines internacionais e, principalmente, na nossa prática clínica. E aqui eu trouxe para vocês um trabalho que eu recomendo a leitura de 2019, tá, que eu fiz parte desse trabalho, é um trabalho da equipe da terapia intensiva da Unicamp, onde o ultrassom pulmonar, ele foi realizado, na época, pelo José Antônio, que é um intensivista, né, que era residente da intensivista, da UTI pediátrica, agora já é nosso médico contratado, e pelo doutor Thiago, que faz curso, tem uma ampla experiência. E quando a gente vê que o ultrassom pulmonar foi realizado por operadores com grau de experiências muito distintos, existiu uma boa confiabilidade interoperador para detectar esses padrões ultrassomográficos, né, que essas consolidações aí subplorais. E a gente tem falado muito, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, de pandemia, também aí da importância, da ultrassomografia, também aí na infecção pelo SARS-CoV-2. Bom, então, vamos começar a nossa brincadeira, né. Eu trouxe alguns exemplos, né, de radiografia torácica, para a gente poder chutar aí, né, falo chute mesmo, porque eu acho que é muito complicado, de novo, analisar o raio-x sem a gente saber qual é a faixa etária que nós estamos ligando, qual é o quadro clínico, né, mas, obviamente, se vocês tivessem que chutar um agente teológico para esse caso, vamos primeiro descrever a radiografia, né. Então, a gente tem aí uma opacidade homogênia, né, que ultrapassa aí um lobo, né, pega todo o lobo superior aí direito, e qual é o bicho envolvido? Pneumonia pneumocócica. Eu acho que essa é fácil de chutar, porque se a gente tiver que chutar mesmo um, a gente vai para o que é mais comum e mais frequente, né, mas vamos para o próximo. Aqui a gente percebe que a gente tem também uma opacidade homogênea, né, sempre quando eu analiso o raio-x eu gosto muito de, primeiro, a gente avaliar a técnica, né, se ele está centrado, se está, a gente percebe que está um pouco rodado, é sempre importante a gente também analisar a densidade, se ele está muito penetrado, muito branco, muito preto, mas aqui a gente também percebe que tem uma opacidade homogênea, né, no lobo superior direito, a gente tem uma opacidade que se estende aí para o lobo médio, um pouco mais heterogênea, mas com uma área de confluência homogênea. E qual o agente teológico nesse caso? Influenza A. Bom, terceiro caso, né, aqui a gente continua vendo opacidade homogênea, agora com borramento aí da área cardíaca, né, eu não consigo delimitar esse contorno cardíaco, mas os seios aí estão livres, não me parece ter a presença ainda de derrame, qual agente teológico, influenza B. Então, a gente percebe que, assim, né, é tudo opacidade homogênea, né, opacidade homogênea e unilateral, e a gente teve aí exemplo de bactéria e exemplo de vírus, né, e esse último caso é o micoplasma pneumonai, né, dá até dúvidas, você não pode ter um pouquinho de jatelectasia, mas não tem, não puxa para o mesmo lado, a viéria está bem centrada, o mediastino também, mas aí também o acometimento do lobo superior direito. Mais um exemplo, esse a gente já percebe, né, que a gente tem aquele espessamento perilar e que pega aí todo o hemitórico direito, né, do lobo superior, um pouquinho do lobo médio e se estende para o lobo inferior direito, um pouquinho também do outro lado, nos lugares da seta a gente até vê um pouquinho, um broncogramazinho, um broncogramazinho aéreo e o agente etiológico, micoplasma pneumonai. Então, nós falamos de duas, né, de duas alterações radiológicas aí distintas causadas pelo mesmo agente etiológico. Bom, então, falando um pouquinho dessa, eu gosto muito de tentar diferenciar também, né, os germes atípicos, falar algumas características específicas do micoplasma e da clamidofna. Então, o micoplasma, normalmente, ele tem uma clínica inicial de cefaleia mal-estar, tosse seca paroxígica, eventualmente pode ser produtiva. É um agente etiológico que também causa otite, a meningite bolhosa, então aquela bolha no conduto, né, na otoscopia, que a gente sabe que vírus causa mais, mas dependendo da faixa etária, a gente tenta pensar na possibilidade do micoplasma. Ele também faz manifestações sistêmicas, como exantemias macropopulares, ele tem uma multiforme, presença de artralgia, artrite, e a clamidofna normalmente começa com o quadro inicial de farindite, após uma, quatro semanas já tem a participação aí dos sintomas pulmonares. O aspecto radiológico, acho que a gente já falou, mas só reforçando que o micoplasma tende a fazer um infiltrado inflamatório parilar, peribrônico, mas também pode cursar com essas condensações alveolares, comprometimento intersticial em cerca de 20% dos casos, né, e ambos, tanto a micoplasma como a clamidófila, podem também cursar com o derrame pleural, sendo a clamidófila mais como um acometimento subsegmentar de um único longo, tá? E o tratamento, acho que vocês estão cansados de saber, é o macrolídeo aí, representado pela claretroácido, eritromicina e quinolona, lexloxacina, acima de 12 anos de idade, para quem não pode, né, fazer uso do macrolídeo, porque o macrolídeo é a primeira escolha. Bom, então a gente já falou da clínica, pincelando um pouquinho o papel da radiologia e a participação dos exames laboratoriais, né, o leucograma também tem pouco valor na distinção entre os processos virais e bacterianos, a sua realização rotineira também não é recomendada, mas ele tem uma grande participação no hemograma, nos casos das pneumonia efebris do lactêncio, principalmente desencadeados pela clamidia dracomatis, que é o quê? A presença de eusinofilia, a gente cai muito em questão de prova de residência, né, da lá faixa etária, da criança menorzinha, entre um e três meses, uma frequência respiratória em ataque pineia, uma ausculta pulmonar aí que fala muito mais a favor do distúrbio ventilatório restritivo, traduzido pela presença da diminuição do murmúrio vesicular, da estreituração, e muitas vezes coloca aí um hemograma com a eusinofilia, né. É óbvio que para os pacientes que vão ser internados, eu acho sim que ele tem que ser realizado, que em conjunto com outros fatores tem sim a sua participação, né, mas vários estudos analisam, vários se a gente faz aguda, tentando essa tentativa de fazer a diferenciação de etiologia ou de fazer a avaliação da gravidade, e dentro deles eu cito o papel da procacitomina, das cetocinas, da proteína serreativa, VHS, hemograma, e a gente continua ainda com o grande desafio de buscar marcadores de alta sensibilidade e especificidade, né. Então, esse deadline britânico fala para a gente, reagentes de fase aguda não são de utilidade clínica em distinguir PAC viral de PAC bacteriana, e por isso não devem ser utilizados de uma forma rotina. Bom, do mesmo jeito, né, que a dosagem de proteína serreativa, ela também não é recomendada, a gente sabe que ela esbarra na definição do ponto de corte para concentração cérica, onde quando a gente pensa nas pneumonia virais, ela vai ter aí uma oscilação entre 21,5 e 60,3, e lógico, nas infecções bacterianas, principalmente na pneumonia, a pneumonia cóscica é mais elevada, mas a gente tem uma superposição de valores que ainda impede essa distinção baseada na sua determinação isoladamente. Mas, se eu tiver uma combinação de um PCR acima de 100, o tal de uma leucostosa acima de 15 mil, uma procalcitonina acima de um VHS elevado, isso cita mais associado à infecção bacteriana, né, com moderation aí de 2,7. Bom, a hemocultura, ela tem um baixo índice, infelizmente, de positividade, às vezes é menos, eu coloquei aqui 10%, mas em alguns lugares menos de 30%, podem ter aí uma incidência um pouquinho mais elevada, mas como eu falei no começo da aula, é importante a gente ter informações epidemiológicas para a identificação bacteriana e, principalmente, para a gente analisar perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, então, recomendo, sim, a realização em casos de internação. Micoplasma, um dos principais recursos utilizados é a sorologia, né, que, logicamente, ela não vai te ajudar ali, isso vai ser um diagnóstico mais retrospectivo, né, acho que ela pouco ajuda na decisão do tratamento, porque a gente, às vezes, já precisa fazer o tratamento empírico sem ter mesmo a confirmação, não dá para poder esperar, mas a IgM, ela tem uma sensibilidade de 92%, uma especificidade de 98%, a crioglutinina, que é mais utilizada, que tem um resultado mais rápido, a gente tem que lembrar que a sensibilidade é de 30% a 50%, a especificidade também de 50%, então, assim, não tem valores muito bons, né, então, vim positivo com quadro clínico característico vai te ajudar, mas não vim, né, mas nem sempre. E a gente tem também o PCR. Bom, na clamídia tracomatis e da clamídia pneumoniae, a gente também utiliza o PCR, a sorologia, se está quatro vezes, né, acima aí o IgM, e como eu já tinha abordado isso com vocês, na verdade, esse slide eu queria falar da bordetela pertussis, né, que é um agente teológico aí importante, principalmente nessas crianças pequenininhas, né, que esbarra aí com o diagnóstico diferencial também da PAC viral, e que os métodos para o diagnóstico, principalmente aí é o PCR de nosofarente. Bom, o micoplasma pneumonai, ele representa quase 40% de todas as pneumonias adquiridas na comunidade em crianças entre 3 a 15 anos, então, por isso que eu estou batendo muito no teclado ainda, a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né. E as síndromes clínicas principais, ele é um grande agente teológico que, às vezes, faz tráqueo bronquite e a broncopneumonia. Então, muitas vezes, essas crianças não abrem só com comprometimento de viéria baixa, mas a gente tem que lembrar também dos quadros altos, né, ele também é um agente teológico dentro da laringa, tráqueo bronquite, mas tem essa característica do aparecimento gradativo, da cefaleia, da mialgia, da febre, da odemofagia, antes de fazer o cometimento propriamente dito do trato respiratório inferior. A clínica, ela pode ser indistinguível dos quadros virais, infelizmente, né, então a gente tem que ir muito pela faixa etária. Mas, uma dica, que a presença de coriza, normalmente, é incomum. Então, quando a gente tem coriza, a gente tem que pensar mais aí nos vírus. E os sinais e sintomas, eles não se relacionam com os achados audiológicos. Então, aquela criança que chega na emergência super bem, mas a frequência respiratória estava ali limítrofe, um quadro muito arrastado, quando você vai radiografar? Bah! Às vezes, tem uma opacidade homogênea. Você fala, nossa, não é possível que esse raio-x é dessa criança. Quando vocês tiverem essa sensação, que vocês ainda vão presenciar isso, lembram-se de mim, de associação clínica radiológica, a gente precisa pensar no micoplasma. Bom, o estafluáureus, né, a gente sabe que a transmissão, ela pode se dar de pessoa a pessoa, mas também uma grande característica é a transmissão, né, via hematogênica por intercorrências extra-pulmonares, sepsis, oxomelite. É um grande responsável pela liberação de toxinas e enzimas, né, responsável pela síndrome do choque tóxico, por fazer exodato piogênico. Também um grande, um grande agente etiológico aí dentro dos abscessos pulmonares, né. A clínica, normalmente, é rapidamente progressiva nos lactantes jovens. A gente tem, sempre tem que pensar nessa etiologia nas crianças hospitalizadas com doença imunossupressora. A gente tem um homem, quando a infecção, ela é primária, realmente acontece, né, o foco primário é o pulmão, é a pneumonia. A gente tem uma positividade de 20% da hemocultura, mas, às vezes, quando a pneumonia, ela é secundária a alguma outra infecção, a bacteremia, a gente já pode ter uma positividade de até 90%. Derrame pleural, ele está presente em 75% dos pacientes, assim como a evolução para a pneumotocele. Mas o agente bacteriano que mais faz derrame pleural é o pneumocul, porque ele é mais prevalente. Mas o estafoauros, ele complica mais, né. A maioria requer drenagem torácica, podem ter essa evolução para a septação e abscesso, e, muitas vezes, as crianças fazem quadros febrinhos mais persistentes. Mas, apesar disso, com a terapêutica correta, apesar das complicações, a gente vai ver que a recuperação e o prognóstico a longo prazo é muito bom. Então, aqui eu trouxe para vocês aí uma pneumotocele, tá? Uma pneumonia aí desencadeada pelo estafoauros. Aqui a gente tem uma outra complicação, que é a presença do abscesso. Então, esse raio-x, ele está bem bonitinho, porque a gente vê a presença de nível, né, de nível hidroaéreo. A gente vê a parede espessada, bem delimitada. E sempre, então, agora, tentando abordar as complicações, a gente precisa ver quem é aquela criança que tem fator de risco para fazer a PAC e as suas complicações. Então, vamos decorar o ABCD. Ausência de aleitamento materno, baixidade, presença de comorbidades, desnutrição, são os grandes fatores de risco. Além, obviamente, permanência de creche, episódios prévios, de sibilo, pneumonia, que aí a gente tem que, às vezes, né, fazer aí uma neja de investigação da sibilância recorrente da infância, uma neja de se tem pneumonia de refeição, tentar descobrir o que está por trás, né? E as principais complicações são essas aí que eu trago para vocês. O derrame oral principal, mas a formação de abscesso, a pneumonia necrotizante, que vem aumentando bem aí, né, nos últimos anos, a incidência. A pneumatocene, fístula broncopleural, se a gente tem quadros repetidos de pneumonia, a formação aí de bronquiectasia, eu acho que eu ficaria uma hora só para falar aí de todas as complicações de PAC, né? Acho que é uma outra aula, né? A pneumonia é complicada. Bom, aí trazendo para vocês a foto aí de uma pneumonia necrotizante por estreptopneumonai, né? Muitas vezes essas crianças, pela complicação, a gente acaba precisando sim fazer uma avaliação mais específica desse parêntoma pulmonar, que aí, né, vai ser traduzida pela tomografia de tórix de alta resolução, e que normalmente a gente precisa fazer mesmo com contraste para poder fazer essas diferenciações de necrosa, abscesso, né? Aqui eu trago para vocês uma pneumatocene, né, que ocupa mais de 50%. Muitas vezes, essas pneumatoceles grandes, elas acabam fazendo, né, uma evolução, um comportamento hipertensivo, desvio do mediastino, então isso precisa ser, ter uma intervenção, né, por conta dessa característica aí hipertensiva. Então, vamos lá, né? Se a gente, temos o diagnóstico de PAC, começamos aí com antibiótico-terapia, mas primeiro, antes de pensar até na criança que está clinicamente instável, como eu coloco nesse slide, mas a criança que permanece com febre após 48 a 72 horas da instituição de antibiótico-terapia, qual é o primeiro raciocínio? Letra A, a gente precisa trocar o antibiótico? Nossa, será que está com febre? Porque realmente eu estou cobrindo o agente teológico errado? Ou eu preciso ampliar o meu espectro? Pessoal, aqui eu queria chamar a atenção, que eu acho que o principal raciocínio é a gente tem que pesquisar a complicação. O que eu vejo muito na prática clínica é as pessoas, às vezes, saindo da penicilina cristalina, indo para a vancomicina, cefalosporina de quarta geração, e a criança piorando clinicamente, piorando, evoluindo a progressão da insuficiência respiratória, e quando a gente vê, simplesmente não interviu na complicação. E a complicação principal é o derrame pleural. E esses derrames pleurais, se são acima de um centímetro, eles precisam ser funcionados. Então, não adianta ficar trocando ou ampliando espectro. Então, o primeiro raciocínio, antes de sim, eu achar que, de repente, eu não estou acertando mesmo no agente teológico, é a pesquisa da complicação, né? E aí, falando, então, dessas complicações, dessa complicação em específica, o que é o derrame pleural para pneumônico? O derrame pleural para pneumônico, nada mais do que o derrame associado à pneumonia. Ele pode ser classificado como complicado e não complicado. O não complicado é um exudato reacional à infecção pulmonar adjacente, ele vai ser reabsorvido com tratamento, com antibiótico, terapia, normalmente você tem um controle aí, a cura completa, né? Sem complicações, não purulento, sem germes no exame direto ou na cultura. E uma análise bioquímica bem favorável, caracterizada pelo pH 57.2, uma glicose acima de 40, e a desidrogenase láptina menor do que mínimo. O derrame complicado, purulento, ele é o que apresenta as bactérias na cultura, ou positividade no gram, ele traz uma bioquímica com pH menor do que 7, uma glicose menor do que 40, e uma LDH maior do que mil. Então, o MPM, ele é definido como um acúmulo difuso intrapleural, isso é o típico do derrame pleural complicado, tá? Então, são essas as características bioquímicas. E aqui, eu transformo um pouquinho do manejo do MPM, né? Que, como eu falei, derrame com mais de um centímetro no raio-x, a gente pode fazer a toracossentese, mais um motivo pra gente poder estimular o uso da ultrassonografia na emergência, porque é nada melhor do que a gente fazer a ultrassom e fazer a nossa função guiada pelo ultrassom, né? Muitas vezes, depois de um tempo, a gente já consegue até definir se a gente tá diante de um derrame acceptado ou não, e a gente, às vezes, nem funciona, porque já sabe que já vai ter uma conduta cirúrgica aí específica. Então, a ultrassonografia, ela tem o seu papel também, não só no diagnóstico, da avaliação da consolidação somatural, mas também no manejo aí da complicação, né? Se a gente já vem pulso, bacteriologia positiva, ou a bioquímica completamente alterada, a gente tem que ir pra drenagem, né? Se é negativo ou não pulo lento, com uma bioquímica favorável, muitas vezes a gente só funciona, e depois a própria função, muitas vezes, já é de diagnóstico e de alívio, que dependendo, às vezes, você faz uma tora-costentese, e aí, assim, não era um derrame tão grande, naquela própria função, já saiu uma grande quantidade de líquido, que aliviou, que ajuda aí, né? No manejo da insuficiência respiratória, porque com o derrame dural, esse distúrbio ventilatório restritivo, ele se agrava mais, né? Então, isso já se resolve. Muitas vezes, quando você tem aí o parâmetro, né? Ah, não fecha pré-impiema, mas também não tá muito bom, a gente tem que ter uma conduta individualizada, claro, no estado geral da criança, avaliação mesmo ultrassomográfica, nós estamos falando de um derrame pleural aceitado ou não, a criança tá ainda mantendo o cérebro persistente, o comprometimento do estado geral, cada vez mais a gente tem evitado toracocentese repetidas, né? Então, isso tem caído um pouquinho por terra. Então, a gente faz mesmo a punção e depois tem que ter essa definição aí, se tem indicação de drenagem ou não, ou de alguma outra intervenção. Então, os tratamentos dos derrames pleurais incluem aquela criança que eu não vou nem precisar puncionar, né? Que eu vou só dar antibiótico, aquela criança que vai receber antibiótico associado a uma toracocentese, mas que depois da toracocentese eu também não vou precisar fazer mais nada, a criança sim que vai ser submetida à drenagem torácica fechada. A gente tem agora as grandes discussões relacionadas ao uso dos subrimolíticos, né? A toracoscopia, a drenagem torácica aberta, mas também não é o objetivo da minha aula ficar estendendo aí sobre cada um desses métodos, né? Na presença do derrame pleural para pinhomônico complicado, muitas vezes, se eu tenho um derrame septado ou loculado, a toracoscopia, ela pode sim estar indicada, né? Ao passo que o derrame livre, normalmente só a drenagem simples resolve. Bom, para isso eu ficar firme aí na cabecinha de todos vocês. Então, pneumococo, bactéria mais prevalente das PACs, de origem bacteriana. Os vírus são os mais frequentes em crianças menores de 5 anos. Adenovírus é um grande responsável por PAC grave, por sequela. E micoplasma e clamidófila são mais frequentes, principalmente nos maiores de 5 anos de idade. Bom, quais são os critérios clínicos de internação? É óbvio que a criança que já chega séptica, com o estado geral comprometido, até a OMS põe valores, né? De frequência respiratória, nos pequenininhos acima de 70. Mas eu nem gosto muito de ficar falando o valor da frequência respiratória. Acho que se a gente está diante de uma técnica importante, com o uso da musculatura acessória, acompanhado, de hipoxemia, né? Isso é um critério de internação. Então, ao mesmo passo, se a criança está desidratada, está vomitando, a condição clínica não te permite dar antibiótico por boca, também é um critério de internação. Impossibilidade de administração pela família, então a questão aí psicossocial. A gente sabe que tem um alto índice de morte e mortalidade. Se eu vejo que é uma família que não dá para confiar que vai fazer um tratamento, também é um critério de internação. Ou quando já teve uma falha da resposta do tratamento empiricoral, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que pneumonia complicada também é critério de internação. E aí a gente pode falar de todos desses aspectos radiológicos. Então, você tem uma pneumonia extensa, comprometimento de margem logo, presença do abscesso, da pneumatocele, padrão intersticial grave, uma imagem radiológica suspeita de um microorganismo que não é o mais comum. precisamos sempre avaliar a presença de comorbidades, porque às vezes a criança está bem, mas nós estamos falando não é uma pneumonia extensa, mas nós estamos falando de uma pneumonia de uma criança que é imunossuprimida, de uma pneumonia em cima de uma criança que já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica importante, grave, como o fibrosístico, bronquialite inviterante, uma pneumonia em cima de um paciente transplantado, renal, hepático, que a gente lida muito com esses pacientes na nossa universidade. E aí, a questão de faixa etária, até para poder chamar atenção para vocês em questões de prova, isso tem bastante controvérsia. A OMS fala como critério de internação baseado na faixa etária os menores de dois meses, mas os guidelines europeus e americanos, os internacionais, já falam menores de seis a um ano. Então, acho que assim, para a decoreba, eu gravaria o menor de dois meses e o menor de seis meses, mas é sempre importante no momento de vocês estarem fazendo prova de residência, ficar de olho aí nas referências, né? Porque às vezes a faixa etária conta assim como um critério. Mas, na prática clínica, a gente não vai analisar um único fator, né? A gente precisa analisar todo esse resto que a gente acabou de pincelar. Bom, os critérios de internação em UTI, né? Então, nós falamos dos critérios de internação geral. Agora, UTI é, obviamente, aquela criança que está progredindo na insuficiência respiratória. que o problema não é mais só de oxigênio-terapia, não é só mais suplementar, mas começa a ter o quê? Comprometimento ventilatório, traduzido aí, não só pela diminuição parcial de oxigênio, mas pelo aumento da pressão parcial de CO2, então, comprometimento ventilatório, essa criança precisa ser manejada na terapia intensiva. Estou vendo que abruptamente, rapidamente, está tendo uma progressão ainda piora radiológica, fez alteração metabólica grave, e com alteração do nível de consciência, apneia, choque séptico, né? Essa criança tem que ser manejada a nível de terapia intensiva. Bom, o tratamento. Eu trouxe aqui pra vocês tanto esse, de 2015, e o americano e o britânico, tá? E aí, eu vou falar algumas diferenças e depois, pra gente poder finalizar, estou finalizando, com, trouxe pra vocês o protocolo que a gente segue lá no Hospital Vera Cruz. Bom, então, se a gente está falando de antibiótico-terapia pra crianças hospitalizadas, né? Com PAC, onde a minha suspeita principal é o pneumococo, né? A boa e velha penicilina cristalina. Então, assim, não temos o que inventar, né? Se a pneumococo é a principal, quem é o melhor antibiótico, qual é o antibiótico que pega o pneumococo? Penicilina cristalina, ampicilina, existem aí as variações de dose, mas de uma regra geral aí de 150 a 200 miligramas por quilo da AMP. Aqui ele coloca com derrame plural uma dose um pouquinho mais elevada, mas o nosso serviço a gente mantém independente aí se tem derrame ou não, a mesma dose endovenosa, tá? Só tem o suspeita de pneumonia atípica, né? Por micoplasma ou clamidófila. A gente tem aí a astro e a cláritro. E aqui, esse guideline coloca há três dias, mas a gente vai ver que a maior parte das referências falam de cinco dias. Claro que a omicina também tem essas divergências aí de sete a dez dias. A gente tem que lembrar que se a criança tem um bom estado geral e eu vou optar pelo tratamento por boca, a amoxicilina, o macrolíndio, né? Se eu tenho suspeita de micoplasma, se a filosporina, se eu tenho alergia, hospitalar, mantendo aí a penicilina e a crenstalina. Lembrar sempre de a gente poder avaliar aí a participação do influenza. Então, às vezes, né? A gente não consegue fazer essa diferenciação. Então, as crianças que preenchem critério da síndrome do desconforto respiratório agudo, grave, ou as crianças que têm síndrome gripal, a gente tem que lembrar também do acetamilir. E, como a gente falou, da mordetela pertussis. Esse que eu trago para vocês, então, é o britânico onde ele coloca a amoxicilina é, sim, a primeira escolha para os antibióticos orais em todas as crianças, né? Macrolíndio, ele pode ser adicionado em qualquer idade se não tem uma resposta ao tratamento da primeira linha. Ele deve ser usado se suspeita de micoplasma ou clamídia ou ele pode ser adicionado se eu estou diante de uma doença muito grave. Quando a gente tem uma suspeita aí de ter co-infecção com influenza, ao invés de começar com a amoxicilina, os guidelines se fazem uma referência a começar com a amoxia com clovulonato, porque o quadro de co-infecção tende a ser um pouco mais grave, né? Os antibióticos orais, eles são seguros e efetivos, então a gente tem que deixar a antibiótico-terapia endovenosa ser utilizada somente para a criança que não tolera mesmo a ingesta ou que apresenta aí, né, alguma dificuldade de vômito ou mesmo realmente a instabilidade clínica, traduzindo aí pela presença de complicações ou sepsis. E as outras opções aí, a gente tem a amoxia com clovulonato, a cefuroxima, e isso tudo, muitas vezes, se tiver a possibilidade de a gente fazer a pesquisa etiológica, a gente pode se guiar aí pelo antibiograma, né? Esse é um americano, onde fala que a terapia antimicrobiana, ela não é, ela não pode ser recomendada de rotina em pré-escolares, pois os patógenos virais são os grandes responsáveis pela grande maioria das doenças clínicas, então queria fazer um parêntese, né, sobre a recomendação da OMS, lá no menor de cinco anos, com tosse, taquipneia, introdução de antibiótico, com certeza, se essas crianças são manejadas, principalmente na emergência, a gente acaba aumentando muito a introdução de antibiótico-terapia, isso é um fato, né, dando muito mais antibiótico do que realmente precisa, então a gente realmente precisa refletir sobre isso, né, também aborda a moxacilina como terapia de primeira linha, nos pré-escolares previamente isos, imunizados, que tem um quadro leve, moderado, ou seja, né, que você começa a aumentar os marcadores para pensar na suspeita de otiologia bacteriana, e, né, como todo mundo sabe, tem essa cobertura mesmo adequada para o pneumococco. A associação empírica do macrolídeo com beta-lactâmico somente nas crianças hospitalizadas e com alta suspeição da infecção por micoplasma, tá? E aí, a terapia empírica nas crianças não internadas nos menores de cinco anos, ele coloca aí, né, a moxa, a alternativa moxa com clavonato, aqui vocês estão vendo que ele coloca 90 miligramas quilo dia, mas é porque eles têm lá um aumento da taxa do pneumococco resistente, e quando a gente faz de 12 em 12 horas, para eu poder atingir a concentração inibitória mínima aí, é por isso que eles acabam fazendo isso, mas a gente não é a realidade do nosso país, a gente não lida com pneumococco resistente, né, então a gente pode utilizar aí as doses mesmo habituais. Então, só coloquei isso para a gente poder falar dessa questão da resistência, que na pneumonia eu vou considerar o pneumococco resistente quando eu tenho um mic acima de 8, não é a nossa realidade. Bom, gente, para a gente finalizar, assim, eu quis só trazer mais desafios mesmo, né, desafios no diagnóstico, na epidemiologia, na análise desses fatores de risco, cada vez mais a gente vem lidando, né, com os doentes crônicos, com as crianças cada vez mais prematuras, poder instigar em vocês, aí, essa reflexão sobre o raio-x de tórax, eu que estou na emergência, faço sempre, né, apesar aí, né, de literatura, dizer que a gente não precisa para o diagnóstico, mas eu acho que também é muito dependente de onde você está, mas às vezes, se você está no seu consultório, você não precisa encaminhar o paciente, né, se você já tem todos os dados aí clínicos em mãos, então, acho que isso também é importante, a gente reconhecer, né, quem é de risco para poder fazer as complicações, ainda mais agora com o avanço da pneumo, da vacina pneumocócica conjugada 3, a gente está tendo aí um aumento da prevalência de sorogrupos aí que acabam fazendo essas pneumias complicadas, mas a gente sempre, se a família tem condição de fazer, a gente deve estimular, assim, né, a pneumo 13, que é a mais completa, a gente tem que tentar entender que essas complicações a longo prazo tendem a melhorar, então, por pior que seja o raio-x, por pior que seja a tomografia, o prognóstico na evolução é muito bom, entender o que não fazer nas PACs, né, que não é só ficar a questão de mudar mesmo de antibiótico-terapia, mas a gente poder buscar e rastrear e saber lidar com essas complicações, sempre fica a pergunta se a gente tem que seguir guidelines, diretrizes, eu acho que sim, eu acho que elas são importantes, mas a gente também precisa adaptar de acordo com a realidade de cada serviço, né, e a vacina, como eu já falei. Aqui eu trouxe o protocolo clínico do Hospital Vera Cruz, né, onde eles colocam que as crianças menores de 2 anos com quadro gripal prévio, que tem 48 horas no início dos sintomas ou sinais de síndrome de desconforto respiratório agudo grave, lembrar do vírus inicial, influenza para influenza e a indicação do acetamivio. Crianças menores de 3 meses de idade com PAC, né, que pela própria faixa etária, muitas vezes a gente já tem indicação de internação, lembrar de cobrir as bactérias grannegativas, o estrepto do grupo B, o estaflo, é coli, e aí antibiótico-terapia de escolha, oxacilina e amicacina, né, essa é a cobertura para o grano positivo e o grano negativo. Idade menor que 4 meses, na ausência de febre, com conjuntivite neonatal prévia, associado a sinais de preinflação, rinorréia, lembrar da clamidiotracomates, do oroplasma, eu não comentei, mas também do CMV, né, mas o ganciclovir é principalmente na criança que faz uma sepsis grave, imunossuprimida, mas antibiótico-terapia de escolha, azotromicina ou erotromicina. Aí, acima de 3 meses, abaixo de 6 meses, é sempre importante saber, né, se tem a vacinação completa ou incompleta, nesse caso, vai ser, né, vai ter uma vacinação sim, completa, pro hemófilos, se a criança estiver clinicamente estável, penicilina cristalina. Se tem sinais de gravidade, de complicações, nesse hospital, a gente começa com a noxa com clavulanato, no ICAMP, a gente mantém mesmo com a complicação ainda e a penicilina cristalina. Idade acima de 3 meses e menores de 6, ah, isso eu já acabei de falar, desculpa, pessoal, acima de 6 meses e menores de 5 anos, clinicamente estável, penicilina cristalina, sinais de gravidade e complicação, tem essas opções aí da óxia, clorafenicol, ceftraction isolado. Acima de 5 anos, AMP, ou AMP com clavulanato, né, amoxia com clavulanato, mas lembrar que aí, na impossibilidade de não consigo afastar o micoplasma, tenham dúvida, não tem problema, mostrei para vocês as guidelines, a gente pode associar o macrolíde no esquema, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, ficar em meu agradecimento a toda a minha equipe, a equipe que eu faço parte da pneumologia pediátrica da Unicamp. Muito obrigada. Doutora Andressa, surgiu duas perguntas aqui. Perfeito. Quando pensar em infecção por CMV? Na verdade, assim, né, vai muito do pré-natal, né, então, assim, se a gente, dentro do rastreio, principalmente a infecção pelo CMV, ela vai passar despercebida na criança que não tem um sinal de complicação, como qualquer outro vírus, mas na criança que está tendo uma evolução incomum ou que a gente percebe, né, que o pré-natal tem a possibilidade das infecções congênitas, principalmente essa manifestação da insuficiência respiradora aguda restritiva aí nos primeiros meses de vida, a gente também tem que pensar na possibilidade do CMV, tá? Mas o tratamento da pneumonia por CMV, ela só vai estar indicada mesmo na criança que é imunossuprimida, em outras, com outros critérios. A gente não entra com ganciclovir para qualquer criança que tenha uma evolução desfavorável, não, tá? E aí, sim, a gente precisa ir atrás também da etiologia, né, do PCL. Mais uma dúvida que foi direcionada ao seu serviço na Unicamp. Eles perguntaram se já teve alguma experiência com estaflooxa resistente e se esse caso aconteceu, vocês iniciam vancomicina logo ou não? Sim, se a gente tem, se a gente consegue fazer, sim, esse diagnóstico, a gente tem que entrar assim com a vancomicina. Sim, a gente já teve. Não é a nossa realidade, né, já tivemos casos, sim. Mais alguma outra coisa? Até agora, não, mas, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem mandar no direct da Liga que eu repasso para a doutora Andressa, tá bom? Doutora, muito obrigada pela aula, por trazer tantas novidades, todas as atualizações na área, é importante a gente saber como é o manejo, porque apesar da gente seguir as diretrizes de fora, principalmente, que trazem e tentam adaptar para o nosso país, é muito interessante entender como que isso vai acontecer na nossa realidade, ainda mais de uma médica que está dentro dos principais serviços do país. Muito obrigada pela aula, por em uma hora ter conseguido direcionar bem sobre o assunto, a gente sabe que é um tema muito importante, e no mais, a gente quer manter essa parceria, a gente está sempre disponível aqui para as suas aulas, foi maravilhoso. E eu também me coloco à disposição aí para temas futuros, também sou uma grande, sou apaixonada em compartilhar o conhecimento, então fico disponível aí, se vocês tiverem de outras dúvidas, podem ir mandando, tá bom? Muito obrigada. Eu queria só dividir uma coisa que está acontecendo na Liga, essa ideia do curso, ela surgiu a partir de uma ideia, da gente tentar trazer, a partir dos certificados, uma forma de trazer ajuda para um abrigo daqui de Sobral, a Casa São Francisco. E acaba que a campanha aumentou, fiquei muito feliz, até agora a gente já arrecadou R$ 1.535,00 que vão ser revestidos para alimentos, produtos de limpeza, enfim, eu queria agradecer a quem está participando com o curso, porque foi muito parte de todo mundo que está aqui com a gente, eu queria avisar dessa campanha mais uma vez, se quiserem mais informações, está no Instagram da Liga, sobre os certificados, também podem falar com a gente, quem já efetuou o pagamento, o dinheiro já vai ser direcionado para a compra desses mantimentos, é necessário e muito importante para a gente que vocês enviem um feedback, esse foi o primeiro evento online que a gente fez, então ainda tem algumas dificuldades e a gente quer superar e sempre trazer o melhor para o pessoal que acompanha a Liga. No mais, eu vou mandar depois no grupo como vocês fazem para receber o certificado e lembrar que sempre no Instagram da Liga vão ter todas as notas fiscais do que a gente for comprando com o tempo. E era isso, muito obrigada. Parabéns, Violetice, iniciativa linda aí do grupo de vocês, parabéns mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.